E aí pessoal, tudo legal? A Sigma, mais uma vez, trazendo produtos fantásticos do mercado com exclusividade. Desta vez, produtos da Hollyland, este é o Cosmo 500, uma solução de transmissão sem fio para até 150 metros, sem delay e sem compressão. Eu estou falando baixo porque daqui a pouquinho vai ter mais gente querendo vender isto aqui. Vamos conhecer o produto. Olha só isso aqui galera, começando pelo acabamento, pelo case, e aí projetado realmente para preservar o produto. Só esse aqui é o transmissor, vem com as anteninhas que eu já mostro, o receptor, o receptor que já tem as antenas embutidas. Impressionante o acabamento até do produto, parece o produto da Apple, dado o acabamento, né? Manual, de instruções, as anteninhas, olha só que bacaninha, vem uma antena adicional, os bracinhos para colocar na câmera, já vou mostrar em detalhes ele instalado para você. várias opções, olha só que o grip aqui também, muito, muito legal, muito bem pensado, cabinhos, conectores para bateria, ele trabalha com bateria Sony, mas nada impede que você coloque com uma bateria maior. Vamos montar isso aqui, né? Vamos montar? Ó, vem aqui, tá? Ele é toda configurável aqui, só uma bateria padrão NPF da Sony. Olha que bonitinho, tá? Tem toda a configuração de manual dos canais. Detalhe, olha, conexões, tanto HDMI quanto SDI, tá? Tem a entrada SDI, a entrada HDMI, uma saída SDI também, idem para o receptor, com duas saídas SDI, e uma saída HDMI, que funcionam simultaneamente. Ó, mesmo padrão, NPF Sony para o receptor. Esse bracinho aqui, todo articulado, tá? Um bracinho todo articulado, você pode ter a liberdade de posicionar isso de diversas maneiras, né? Muito, muito bacana a anteninha. É muito, absolutamente muito prático. É isso aqui, tá? Então, lembrando, é uma solução até 150 metros, o Cosmo 500 até 150 metros garantido, trabalhando em 3G SDI, sem compressão, sem delay, funcionando ponto a ponto ou multiponto, suporta time code, o que mais? Acho que é isso. É isso aí. Edição não linear é pra isso. Eu já vou gravar o final do vídeo. E mal comecei. É pra isso. Aliás, tem curso de edição, hein? Ah, tá? Final do mês aqui, curso de edição. Ok? É isso. Cosmo 500 da Hollyland na Sigma. Vem testar. Vem testar. Vem fazer um test drive com esse produto pra você ver.